Dá uma olhada na nossa primeira questão. SCO São Paulo 2021, a lesão traumática baixa evidenciada pela TC de crânio sem contraste é? Olha lá, o que é isso aí? É uma hemorragia subdural aguda, ou hematoma subdural agudo, lesão em lua crescente. Dá uma olhada na outra questão, CMC São Paulo 2021, olha o tamanho do enunciado, pulo o enunciado. Dá uma olhada na última linha, a imagem tomográfica é sugestiva de? Olha lá ó, sangramento parietal em aspecto lua crescente é o quê? Letra A, hematoma subdural agudo. Outra questão, HOG São Paulo 2021, o provável diagnóstico de um paciente com trauma encefálico com a tomografia abaixo é? Calma, eu não errei não, eles usaram a mesma imagem da questão anterior. Qual que é o diagnóstico? Letra B, hematoma subdural. Por fim, ABC São Paulo de 2018, paciente de 67 anos, não quero nem saber, olha lá. A TC abaixo, sugere a presença de hematoma subdural. Letra C. Tá vendo só? É basicamente uma repetição. Todas as questões cobraram o mesmo CCQ, e qual era ele? Sangramento intracraniano em forma de lua crescente corresponde à hematoma subdural. Galera, se você souber interpretar as imagens ou as características descritas de uma imagem de um hematoma intracraniano, você vai acertar muita questão de TCE. Isso aqui é direcionamento, é metodologia da Aristo, é fazer você estudar o que realmente cai em prova. Mas será que é só isso que cai sobre TCE em prova? Não é. Agora a gente vai fazer uma revisão rápida sobre os principais tópicos, os principais CCQs desse assunto, nas provas de revalidação e de residência. Dá uma olhada, ó. Primeira, olha essas imagens. Paciente com hematoma periorbitário, sinal do guaxinim, e um hematoma retroauricular, sinal de Betel. Se você vê isso aqui na prova, associado também à saída de líquor pelo nariz, pelo ouvido, saiba que esse paciente provavelmente tem uma fratura da base do crânio. Só essa informação é suficiente para acertar várias questões de prova. Isso aqui é pareto, é direcionamento. Agora a gente sabe que não existe só a fratura da base do crânio, existem também outras lesões, lesões do parênquima cerebral. E essas lesões podem ser diferenciadas em lesões mais difusas, lesões mais focais. Entre as principais difusas que a gente tem, vamos ter a concussão e a LAD, que clinicamente são um pouco parecidas. Vamos ver como é diferenciá-las. A concussão, primeiro, a concussão é aquele trauma leve, um TCE leve, em que o paciente vai ter uma perda momentânea da consciência, geralmente poucos minutos, não durando mais do que 6 horas. Aqui, apesar de poder ter uma certa amnésia retrógrada ou anterógrada, não existe sinal focal ou déficit neurológico. O meu paciente tem um bom prognóstico neurológico e aqui não há nenhum achado relevante na imagem. A tomografia do paciente é limpa. Diferente do que acontece na concussão, na LAD, a perda da consciência é prolongada. O prognóstico neurológico aqui é reservado, não é bom. O paciente tem, basicamente, uma desconexão, uma ruptura entre o axônio e o corpo celular do meu neurônio, normalmente por forças rotacionais. E esse desligamento faz com que o paciente tenha uma perda da consciência, geralmente, ou na maior parte das vezes, muito maior do que 6 horas. O prognóstico neurológico desse indivíduo aqui, ele não é bom. Só que, de forma interessante, assim como acontece lá na concussão, a maioria dos exames de imagem não vai achar nada. Algumas vezes pode ser descrito ali a presença de hemorragias puntiformes, principalmente no corpo caloso, ou alguma dificuldade de diferenciar a massa cinzenta da massa branca. Mas esses pacientes, geralmente, têm uma dissociação entre a imagem e a clínica. Uma perda da consciência ali, uma deterioração neurológica persistente, apesar de quase nenhum achado de imagem. Isso aqui é LAD. E o tratamento, basicamente, é dar suporte para o paciente e tentar excluir alguma condição que possa causar ou perpetuar essa perda da consciência, como hematomas ou hipertensão intracraniana. Quando a gente fala das lesões focais, as que mais chamam a atenção são as hemorragias ou os hematomas intracranianos, destacando com certeza a hemorragia epidural e a subdural. A hemorragia intraparenquimatosa e a hemorragia subaracnoide muitas vezes podem acompanhar essas duas nas questões, mas não tem tanto um contexto traumático. A hemorragia intraparenquimatosa até pode acontecer e ela basicamente vai ser diferenciada como um sangramento em qualquer parte do cérebro, sem nenhum achado específico em si. Enquanto que a hemorragia subaracnoide é classicamente marcada pela presença de sangue no espaço subaracnoide, presença de sangue onde era para ter líquor. Agora, os dois que realmente importam em prova e os que mais caem são sim os hematomas epidurais e subdurais. E a diferenciação de imagem dessas duas lesões é o que mais precisa saber, porque é o que mais cai em prova. Vamos começar a falar sobre o hematoma epidural. O hematoma epidural é aquele hematoma que acontece entre a duramater, a mais externa das meninges, e a calota craniana. Geralmente ele acontece pela ruptura da artéria meningia média, por traumas na região temporal. Aqui o sangramento, você já sabe, é arterial. E como a calota craniana não se distende, o que acontece? O sangue vai se acumulando no espaço entre a calota e a duramater e vai empurrando a minha duramater para a linha média, fazendo com que haja uma formação de uma imagem bi-convexa. Dá uma olhada lá, ou limagem em limão. Esses pacientes com imagem bi-convexa têm os hematomas epidurais. E existe uma manifestação clínica que é muito mais clássica do hematoma epidural, que é o intervalo lúcido. O que é o intervalo lúcido? É aquele paciente que teve o TCE, teve uma perda momentânea ali da consciência, e voltou às suas funções normais. Ficou ali por minutos, algumas horas, bem, e começa a apresentar uma nova deterioração neurológica importante. Rebaixamento da consciência, déficit focal, anisocoria. Isso é intervalo lúcido. Esse paciente provavelmente está evoluindo com hipertensão intracraniana, com desvio de léa média, pode evoluir com herniação. Ele pode morrer. E por isso ele tem que ser abordado de forma emergencial, através da descompressão do hematoma intracraniano. Agora, quando a gente fala do hematoma subdural, aqui como o próprio nome diz, o sangue vai acumular entre a dura mater e a próxima meninge, que é a aracnoide. Perceba que as duas são distensíveis. Então, quando o sangue proveniente da rotura das pequenas veias, ponte que a gente tem nesse espaço, ele começa a se depositar, ele vai acabar formando ali o espaço ou a forma da calota craniana, muito mais na região parietal. E conforme ele vai se depositando em lâminas, ele vai formando a imagem em lua crescente. Perceba só, a imagem do hematoma subdural é uma imagem em lua crescente, que acontece por acúmulo de sangue entre a dura mater e a aracnoide. Aqui, diferente do que acontece no hematoma epidural, a evolução neurológica do paciente costuma ser um pouco mais demorada. Agora, tanto os pacientes com hemorragias epidurais como subdurais podem acabar evoluindo com o aumento importante da pressão intracraniana. Lembra? Dentro do crânio, se eu tenho um aumento de uma das estruturas, a pressão vai aumentar. E quando eu tenho um aumento importante da pressão intracraniana, eu tenho a síndrome de hipertensão intracraniana, com diminuição da perfusão do cérebro. É um achado ali catastrófico para os pacientes e ele deve sempre tentar ser tratado. Mas como é que a gente consegue identificar que o paciente está evoluindo para a hipertensão intracraniana? Primeiro, o exame de imagem, dá uma olhada. É aquele paciente que tem uma tomografia com apagamento dos sulcos, apagamento das cisternas. É como se o cérebro tivesse inchado e a gente visse só uma maçaroca. Nesses pacientes, o aspecto clínico também é importante, porque existe uma tríade clássica da hipertensão intracraniana grave, que é a tríade de Cushing, lembra? Hipertensão arterial, bradicardia e arritmia respiratória. Muitos falam de bradipneia. Esse paciente, ele precisa ser tratado também, porque aumento da pressão intracraniana pode levar à herniação, diminuição da perfusão, o paciente pode morrer também. E quais são as principais medidas que a gente tem para o paciente com hipertensão intracraniana? Primeira delas, sedação leve, fazer com que o meu paciente tenha um status neurológico basal e não aumente ainda mais a sua pressão intracraniana. Junto, lógico, com isso vem a analgesia, para tirar a dor e tirar o estímulo. Depois, elevação da cabeceira, para quê? Para tentar melhorar o retorno venoso, e assim tirar um pouco de volume dentro do cérebro. Depois, manter uma boa pressão de perfusão do cérebro. O que é pressão de perfusão do cérebro? É a pressão arterial do indivíduo, menos a pressão intracraniana. Alguns usam PAM, P.A. sistólica. Basicamente, o que a gente precisa é o quê? Aumentar a PAM do indivíduo, para fazer com que o sangue chegue mais ao cérebro e continue perfundindo o tecido. Depois, o que a gente pode fazer? Drenagem do líquor. É lógico, aqui a gente precisa do quê? De catéter interventricular, não é um tratamento tão tranquilo, mas é basicamente tirar líquor lá de dentro. Se eu tiro líquor, diminuo a pressão intracraniana. Depois, osmoterapia com manitol, ou solução salina hipertônica. Qual que é o intuito aqui? Enxugar o cérebro, tentar desidratá-lo, fazer com que eu diminua o volume, e consequentemente diminua a pressão intracraniana. E existe ainda, citada por alguma parte da literatura, a hiperventilação, que já é uma medida extrema, em que nenhuma das outras funcionou, eu tento fazer a hiperventilação.